O rescaldo da vitória do Benfica sobre o Sporting por 2-0. Vamos agora ouvir os protagonistas da noite. Vamos só esperar que venha alguém aqui à zona de flash de interview. Aí está Paulo Bento, treinador do Sporting. Paulo Bento, como é que viu esta vitória do Benfica? Foi um jogo importante, foi um jogo importante para nós. Em que entrámos em campo com tranquilidade. E entrámos fortíssimos nas bolas paradas. Estamos cada vez mais fortes. O Sporting está forte. Está forte nas bolas paradas. E o segundo gol do Benfica nasce de um canto a nosso favor. Portanto, 50% do trabalho está feito. 50% do trabalho está feito. Agora é só tentar, nos canto a nosso favor, enfiar a bola na boliza deles em vez de ser na nossa. É só isso. Tentar, e quando assim é, tentar com tranquilidade fazer melhor. E como é que viu a atuação de custódio no lance do gol do Simão? É um lance que temos trabalhado muito esse lance. Temos trabalhado muito esse lance. É um lance em que eu tenho insistido muito. É um lance em que o Simão passa e o custódio fica com toda a tranquilidade. Com toda a tranquilidade de olhar para o Simão. Que é para ter bem a noção do lance. Fica com mais tranquilidade para observar bem como é que o gol é marcado e como é que as coisas são feitas. O Orlando é um lance que temos que continuar a trabalhar. Muito bem, obrigado. Vamos agora tentar falar com alguém do Benfica. Aí está Micoli, o avançado que atirou uma bola à barra. Micoli, como é que viu o resultado final? Mas o Micoli esteve quase para não jogar por lesão. Sim, mas o alenador perguntou a Micoli. Micoli, você está a 100% para jogar contra o Sporting? E eu disse, não, mestre, não, não. Ele disse, para jogar contra o Miguel Garcia? Eu disse, isso vai bem, mestre. Contate comigo. Contate, contate. E é tudo aqui. Eu disse, não, eu não. Eu disse, eu não vou falar. 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 Obrigado.